Tem nove processos, 48.500, 40, 45, 2009 e 95. Proposta de abertura de agência pública, com vistas a acolher subsídios para alteração da resolução normativa 411 de 2010, que trata dos leilões de ajuste para compra de energia elétrica. Diretor, relator doutor, Romeu Donzete Fufino. Segundo o artigo 2º da Lei 10.848 de 2004, as concessionárias e permissionárias e autorizados de serviços públicos de distribuição de energia elétrica do sistema interligado nacional, devem garantir o atendimento à totalidade do seu mercado, mediante contratação regulada, por meio de licitações a serem realizadas pela ANEL, que pode promovê-las diretamente ou por intermédio da CCE. O artigo 26 do Decreto 5.163 de 2004 determina que o montante total de energia a ser contratado nos leilões específicos para contratação de ajuste pelos agentes de distribuição, não poderá exceder a 1% da carga total contratada de cada agente. Por sua vez, o seu parágrafo 2º diz que poderão participar desses processos estatórios como vendedores, os concessionários, os permissionários e autorizados de geração, inclusive sob controle federal, estadual e municipal, e os autorizados de comercialização e importação de energia elétrica. De acordo com esse decreto, as contratações decorrentes dos leilões de ajuste devem ser formalizadas diretamente entre as partes envolvidas para entrega da energia no submercado do agente de distribuição, mediante contratos bilaterais registrados na ANEL e na CCE. Mediante a nota técnica de número 100, 2012, da 100, de 18 de outubro, apresentou-se proposta de abertura de audiência pública para alterar a resolução normativa 411-2010, que trata dos leilões de ajuste para compra de energia elétrica. É o relatório. Procuradoria. Trata de proposta de audiência pública, competência da ANEL. Para regular a matéria está no artigo 3º, inciso 14, combinado com inciso 19 do mesmo artigo da Lei 9427, e a matéria é submetida previamente à audiência pública por força do artigo 4º, parágrafo 3º, da Lei 9427. A matéria, então, está em condições de ser apreciada pela diretoria. A proposta da CEM teve como base o acompanhamento dos últimos leilões de ajuste ocorridos ao longo do ano de 2012, para os quais foram identificadas oportunidades de adequações ao texto do edital, entre as quais há aprimoramento para tornar o documento mais claro e inteligível. De uma maneira consolidada, os pontos considerados como passíveis de aprimoramento do edital, anexo à resolução 411-2010, podem, em síntese, ser assim descritos. Quer dizer, do anexo à resolução 411, porque é uma resolução que aprovou um modelo de edital, que a cada leilão se utiliza com rigor àquele modelo que foi previamente aprovado. Que, aliás, é o que eu sempre defendi, que a gente faça para todos os leilões. Então, essas adequações seriam da definição do termo auditor nas definições do edital. Lá tem uma definição do que seja essa auditoria, esse papel do auditor. Então, é melhorar aquela questão lá, aquela definição. Inclusão de subclausos que trata da retificação do aviso de compra vinculado à participação prévia do comprador no mecanismo de compensação de sobras e déficit. Inclusão de subclausos que trata da etapa de validação de dados reais de garantia financeira aportada e número de lotes. E também a adequação da subclauso que trata da vinculação de recebíveis à garantia financeira. Para justificar essas propostas, os seus detalhes e a respectiva motivação estão, de uma maneira mais completa, descrita na nota técnica 100-2012, que comenta e atualiza a minuta dos editais do leilão. Cabe ressaltar que a resolução 411 aprovou uma nova sistemática para os leilões de ajuste e, a partir de sua publicação, foram realizados cinco leilões, quais sejam, aí os décimos, décimo primeiro, décimo segundo, décimo terceiro, décimo quatro, leilões de ajuste, os quais evidenciaram a pertinência de alguns ajustes ao novo edital. Mesmo que se indiquem apenas ajustes pontuais, entendo ser pertinente a realização de audiência pública para obter subsídio ao processo decisório e para proporcionar a maior transparência. Então, passo ao dispositivo do exposto, tendo em vista o que consta do processo, voto por abrir a audiência pública na modalidade de intercâmbio documental no período de 21 de dezembro de 2012 a 21 de janeiro de 2013 para discutir a proposta de alteração da resolução normativa 411-2010, que trata dos leilões de ajuste para compra de energia elétrica com a disponibilização da nota técnica 100-2012, da 100, de 28 de outubro de 2012. Eu voto. Ok, em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. O editor de Tanto decidiu abrir a audiência pública na modalidade de intercâmbio documental entre 21 de dezembro de 2012 e 21 de janeiro de 2013 para discutir a proposta de alteração da resolução 411-2010, que trata dos leilões de ajuste para compra de energia elétrica com a disponibilização da nota técnica 100-2012, 100, anel de 18 de outubro de 2012.